Gente, é aquele momentinho da manhã que eu amo, mas hoje eu tô aqui pra falar de sustentabilidade. Mais um ano ao lado da Tetra Pak. E aqui, ó, nas laterais da caixinha de leite da Tetra Pak, vocês podem encontrar, tá vendo, um QR Code que leva pra uma realidade aumentada de um joguinho que tá fazendo um maior sucesso aqui em casa. Primeiro, a Rê, uma personagem da ação, aparece e fala como se deve fazer o descarte certinho das embalagens da Tetra Pak após o uso. E, ó, depois eu vou mostrar pra vocês como funciona. Mas toda vez que você acertar a caixinha na cesta, elas se transformam em telhas, sacolas, cadernos, que são alguns desses produtos que resultam da reciclagem. Muito legal, né? E melhor ainda é poder treinar o olhar das crianças para o que pode ser reciclado e no que as coisas podem se transformar de uma maneira lúdica e muito divertida. E, ó, é bom lembrar que nós estamos a uma caixinha de distância pra praticarmos uma cadeia sustentável, colaborando com o mundo com menos resíduos. Muito legal, né? Olha que legal. Eeeeeee! Ó, viu? Com o caderno. Olha que máximo isso, gente! Quando você já fez o exercício de manhã, dá aquela alegrezinha, né, gente? Eu posso brincar, né? Aqui. Oi. Não vou brincar. Nova moda é tendência. Não vou brincar, não. Vou ouvir dizer. Você pode brincar de tanto negocinho. Estamos aqui criando coragem, né, marido? Criando coragem com o momento yoga. Deu uma preguiça, gente. É yoga ou yoga? Eu acho que é yoga, né? Yoga. Eu falava yoga, comecei a praticar, comecei a falar yoga. Gente, eu comecei a fazer yoga tem o quê? Um mês e meio. Eu comecei a falar yoga. Você fala yoga, filha? Ah, entendi. Entendi. Acho que faz uns dois meses já, gente. É, um mês e pouquinho. Acabou que cortou, não conseguimos concluir. E o Teodoro estava no iu, 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 iu. Falando como que ele fala. Qual é uma preguiça aqui? Estamos todos quase parecendo um domingo. Falar. Eu tive uma manhã tão diferente. Que deu até assim uma molezinha. Fiz uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo por mim mesma. Oi, gente. Tem um cabelo aqui. E aí, eu fiz hoje. E foi muito, muito, muito legal. Então eu comecei a manhã diferente E aí já aproveitei, já malhei E agora estou nesse momento Criando coragem pra terminar os exercícios E resolvi mostrar a tendência Tendência O que foi, minha lindinha? Pensa o tanto que já correu lá fora É isso Gente, esses dias atrás eu pedi pra Lorena Abreu Deixar umas marmitas aqui pra mim De coisas que eu gosto de comer Mas não sei muito como fazer a receita Acrescentar algumas coisas diferentes no cardápio Coisas que eu não tenho o hábito de usar Pra dar um temperinho diferente Pra mudar um pouco o sabor da comida O tempero, essas coisas, sabe? E ó Olha o que eu tô comendo hoje Mamãe, você cuida do meu arrotomoto? Cuida, meu filho, do seu arrotomoto Posso mostrar o seu arrotomoto? Sim Ó, pá O arrotomoto dele Arrotomoto Isso Você vai brincar agora que você já papou, né? Almoçaram Eu tava dando comida pra eles Aí o Michel Agora a gente tá comendo nossa marmitinha Ele foi escolher lá o que ele quer E eu escolhi isso Lorena, você arrasou, viu? Tudo muito saboroso Eu comi um kiwi de quinoa Na verdade é quinoa Gente, maravilhoso Sério Só pra agradecer mesmo, viu? Eu adoro o seu trabalho Você sabe disso Tá tudo muito delicioso Gente, queria fazer uma pergunta para vocês Por acaso vocês já montaram a árvore de Natal? Ai, tô tão ansiosa por esse momento E aí eu ia trazer minha árvore de Natal Ó, meu filho Coen, 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 coen Sabe o que ele tava fazendo? Muito bem Virando a garrafinha de água Ó que belezinha Ó que belezinha Seu menino É... Eu... Eu ia trazer tudo de São Paulo Mas me deu uma preguiça Trazer a árvore Trazer os enfeites A preguiça não é trazer A preguiça é levar de volta Vocês me entendem? E eu ganhei uma surpresa muito maravilhosa Eu ganhei uma árvore de Natal Mas eu vou mostrar pra vocês Só que eu já estou querendo montá-la Você tá liberado? Já pode? Já pode montar a árvore de Natal, Teodoro? Você quer, filho? Sim! Melinda disse que sim Lembra? Olha, Melinda... O que foi, filha? Nós dois podemos decorar a árvore de Natal também? Devem Que nem a gente fez ano passado Você lembra que ano passado vocês ajudaram? Ela tinha falado no stories anterior que cortou Que ela já montou uma árvore de Natal O pinheirinho, gente Eu vou botar a foto aqui pra vocês verem Ela fez uma decoração lindíssima, não foi, Melinda? Uhum Vamos ver Uhum, aquela E você, Teodoro? O que você tá fazendo? Tchutu, tchutu Uma obra de arte Meu Deus, meu filho Que obra de arte linda, hein? Amei Amei Ai, achei que combinou os cílios Gente, sabe que me dei conta? Fui procurar um gif pra colocar de Natal Apareceu o quê? Um monte de Halloween Ainda tem Halloween Eu tô pensando em Natal Eu acho que vou botar a árvore pra dentro Fazer uma decoração de Halloween Fred Fredinho Lembrei de vocês, hein? Vou colocar a árvore pra dentro Fazer uma decoração de Halloween Depois eu troco a decoração Tem uma pessoinha A esposa desse meu amigo Fredinho Que me deu essa dica Eu achei bem boa Deixar a árvore o ano inteiro E vou mudando de acordo com o tema Faço de coelhinho da Páscoa E vou fazendo Gostei disso Pra quem é apaixonado por Árvore de Natal Por Natal como eu Vou ter uma simbologia ali Acho bom Vocês gostam da ideia? Eu curto Me diz por que que eu ainda dou esses moles Aqui, ó Por que que eu ainda dou esses moles? Ó o que que eles tão brincando Do quê? Cadê? Chuta essa bola E eu vim aqui, ó Pronto, gente Hora do soninho Aham Aí, ó Aí, ó Pelo amor de Deus Ó o responsável O responsável pelo futebol Entendeu? Eu vim É isso Eu quero jogar bola junto também, gente Até já